Nesse mundo Você pode encontrar o seu destino Tateando até sob imensa escuridão Basta compreender Que somos partes de um só ser Aluno e mestre Princípio e fim De um amanhecer Vou por lugares Sem ter nenhum Não vou ceder Quero você Nesse mundo existe Tanta gente que procura por amor sem perceber Que só se vê bem com os olhos do coração Você pode encontrar o seu destino Tateando até sob imensa escuridão Basta compreender Que somos partes de um só ser Aluno e mestre Que somos partes de um só ser Nesse mundo existe Tanta gente que procura por amor sem perceber Que só se vê bem com os olhos do coração Que só se vê bem com os olhos do coração Que só se vê bem com os olhos do coração Que só se vê bem com os olhos do coração Que só se vê bem com os olhos do coração Que só se vê bem com os olhos do coração Que só se vê bem com os olhos do coração Que só se vê bem com os olhos do coração